O Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa onde teve alguns cenários que o Datafolha fez. O cenário A é onde o candidato do PSDB, João Dória Júnior, aparece nas pesquisas sem Eduardo Leite. Onde, nessa pesquisa, a gente vê que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, presidente da República que tenta a reeleição, aparece em segundo com 26%. Sérgio Moro, do Podemos, está em terceiro com 8%, seguido de Ciro Gomes, com 6%, João Dória, com 2%, empatado com André Janones, do Avante. Vera Lúcia, do PSTU, e Simone Tebet, do MDB, aparecem com 1% cada. Felipe Dávila, também aparece com 1%, Felipe Dávila é do Partido Novo. Leonardo Pérecles, da Unidade Popular, não pontuou. Brancos e nulos seriam 6%, indecisos 2%. Vamos ver agora o cenário B, onde inverte aí com Eduardo Leite e sem João Dória Júnior. Onde Lula, Bolsonaro e Moro têm as mesmas porcentagens. Lula, 43%, Bolsonaro, 26%, Moro, 8%. Ciro Gomes aparece em quarto com 7%. Em quinto, André Janones, do Avante, vem com 3%. Logo depois vem Vera Lúcia, do PSTU, Eduardo Leite, do PSDB, e Simone Tebet, do MDB, cada um com 1%. Felipe Dávila, do Partido Novo, e Leonardo Pérecles, da Unidade Popular, não pontuaram. Brancos e nulos, 7%, indecisos 3%. Agora, um terceiro cenário que o Datafolha criou, sem Eduardo Leite e sem Simone Tebet. Neste cenário, Lula teria 44% das intenções de voto. Bolsonaro teria 26%. Sérgio Moro, 8%. Ciro Gomes, 7%. Janones, 3%. Dória, 2%. Vera Lúcia, 1%. Estando empatada com Felipe Dávila, do Novo. Leonardo Pérecles, da Unidade Popular, não pontuou. Brancos e nulos, 6%. Indecisos, 2%. Um quarto cenário, sem os candidatos do PSDB, Eduardo Leite e João Dória Júnior. Neste cenário, Lula teria 43% dos votos. Bolsonaro, 26%. Sérgio Moro, 8%. Empatado com Ciro Gomes, do PDT. Em quinto, viria André Janones, do Avante, com 3%. Vera Lúcia e Simone Tebet estariam empatadas com 1% cada. Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Leonardo Pérecles, da Unidade Popular, não pontuaram. Brancos e nulos, 7%. Indecisos, 2%. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 16 de dezembro, até porque aborda cenários diferentes. Neste... não, perdão, já estou vendo outra coisa aqui. Aqui, agora sim está nos dados corretos aqui. A pesquisa foi feita nos dias 22 e 23 de março, não foi dezembro, foi março, mês de março. E ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades brasileiras.